Olá meus amores, tudo bem? Hoje tem vídeo de comprinhas e é comprinhas de roupa fitness. Eu recebi da loja Honeybee 5 looks para usar e trazer a minha opinião aqui para vocês. A Honeybee é um site que vende roupas e acessórios fitness de altíssima qualidade. Gente, eu estou apaixonada, é impressionante mesmo a qualidade das peças e com o preço daquele jeito que a gente gosta. E por que o preço é maravilhoso? Porque as peças vêm direto da fábrica, tá gente? Não tem nenhuma loja, nenhum vendedor intermediando essa tua compra. Como vem direto da fábrica, o preço é, ó, excelente. Bom, e as peças vieram assim, nesse saco aqui, bem embaladinho. Cada peça vem embalada individualmente, tá? No seu saquinho. Eu já abri todas, já olhei tudo direitinho, tá? Mas eu coloquei aqui de novo só para vocês verem como vem, tá? Vem bem embaladinho mesmo, com bastante cuidado. A nota fiscal vem junto com o pacote, tá? Vem aqui fora. E sobre a entrega, gente, foi super rápido também. Levou sete dias. A fábrica da Honeybee fica localizada no Rio de Janeiro e eu moro aqui no litoral de São Paulo. Então, levou sete dias para a entrega. Foi tranquilo, chegou tudo muito bem embaladinho, como eu já mostrei para vocês, como vem, né? E qual foi o meu critério, gente, na hora de escolher os looks que eu escolhi? Eu escolhi cinco looks e o meu critério foi... Eu sou uma pessoa muito... eu gosto muito de praticidade. Então, eu sempre uso as minhas roupas fitness também no meu dia a dia. Um dia que eu precisar ir no mercado, um dia que eu tiver que ir no médico, eu gosto de conforto e praticidade. E, na minha opinião, roupa fitness me traz tudo isso. Praticidade e conforto, tá? Então, eu usei esse critério, esses critérios para escolher os meus cinco looks que eu vou mostrar para vocês agora. Já... ah, lembrando, tá? Antes de tudo, todos os links das peças que eu mostrar para vocês. Cada peça tem um link e os links estarão aqui abaixo no box de informação. Então, se tu gostar de alguma peça, tá aqui abaixo, pelo nome, você vai saber qual é o link. É só clicar. Então, agora eu vou mostrar as peças para vocês, cada peça, e depois eu vou mostrar elas no corpo. Eu vou mostrar a peça e depois mostro no corpo para vocês também poderem ter uma noção do tamanho. Porque as calças eu peguei no tamanho G, top e blusas eu peguei no tamanho M, tá? Então, esses foram os tamanhos que eu peguei. G para calça e short e M para top e blusa. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês uma leg maravilhosa, que eu me apaixonei pela cor, que é essa daqui. Eu sempre quis ter uma leg nessa cor, sempre quis ter e fazer conjuntinho, sabe? Então, eu escolhi essa leg aqui. Gente, na descrição dessa peça, tá denominando que ela é vinho, mas ao meu ver ela é vermelho, tá? Então, foi por isso que eu peguei, mas tá denominando vinho, então, né? Vocês vão encontrar ela como vinho, tá? Ela é muito confortável, gente. O tecido dela é maravilhoso, essa daqui eu já usei para treinar e estou, assim, apaixonada, porque ela é muito confortável, de verdade. Lembrando que é no tamanho G, tá? Então, eu peguei essa leg aqui e para fazer conjunto, porque eu amo fazer conjuntinho, gente, eu peguei esse top aqui. Também na mesma cor, olha esse detalhe aqui na frente, fica lindo, eu vou mostrar para vocês no corpo, gente. Ele fica lindíssimo demais. No dia que eu usei essa leg e esse top, eu mostrei lá no Instagram, então, se tu não me segue no Instagram, vou deixar aqui. Corre lá e começa a me seguir, porque eu mostro todo o meu dia a dia para vocês. Gente, e aí agora os preços maravilhosos, né? Como eu já falei. A leg custa R$44,90 e o top R$24,90. Gente, é muito barato, né? Gente, para mostrar as peças para vocês, eu peguei um espelho aqui para me ajudar, porque vocês sabem que eu gravo sozinha. Então, eu não tenho como mostrar o look por inteiro aqui na minha casa, eu não tenho como. Mas me acompanhem lá no Instagram, porque lá toda vez que eu treinar com o look, eu vou mostrar para vocês, vou pedir para alguém me filmar de corpo inteiro. E aí vocês vão conseguir ver também, realmente, como é que fica a peça de corpo inteiro, tá? Mas eu trouxe o espelho para me ajudar, para me auxiliar. Olha lá, ali a leg, olha lá, eu espero que vocês estejam conseguindo ver. E aqui é as costas do top, tá? Lindo, né, gente? Esse top lindo e confortável. Bom, o próximo look que eu vou mostrar para vocês é essa calça, leg também, ó, com cós alto, comprida. Essa é a calça jacar, com desenhos geométricos. Essa calça, ela é fabricada de uma forma que os fios são todos entrelaçados e isso traz mais conforto e mais qualidade, tá? E mais durabilidade também para a peça. E a calça jacar custa R$69,90, também no tamanho G, tá? E o top que eu escolhi para fazer conjunto com essa calça linda é esse top aqui, é o Exclusive, lindo, gente. Olha esse detalhezinho aqui em tule, lindo, 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 de alto, gente, muito, muito gostoso mesmo. Ele é muito confortável. Ele tem bojo, ele é de bojo, só que esse bojo aqui é removível, tá? Então, se você não gostar de bojo, você pode tirar aqui a parte de trás. E o top custa R$39,90, muito bom o preço, né, gente? Esse é o segundo look. Esse é o top. Olha que lindo, gente, esse top. Com a calça, a calça jacar, pós-alto, tá? Eu gosto de treinar assim com o pós-alto. Olha, gente, no espelho. Essa calça é muito confortável, gente. Aqui as costas do top. Olha que lindo. Bom, o próximo look que eu vou mostrar pra vocês é esse short. Eu escolhi um short. Esse short também é o short jacar, também é fabricado da mesma forma, com os pios entrelaçados, pra trazer mais qualidade, mais conforto e mais durabilidade, tá? Ó, o cos dele é também alto. Ele tem esse detalhezinho aqui na coxa, na lateral. E esse short, gente, é o short jacar marble. Marble. Espero que eu esteja falando certo. Esse short custa R$29,90, gente. R$29,90, muito barato. Pra fazer conjunto com esse short, eu escolhi uma blusa de manga comprida. Claro que, como eu posso misturar, fazer várias misturas com essas peças, né? Eu não vou usar só dessa forma que eu tô mostrando. Eu escolhi essa blusa aqui, ó, de malha. Manga comprida. Super confortável, gente. Super gostosa. Básica. Pra eu poder usar pra ir no supermercado, pra ir no médico, pra ir malhar, pra ir pra onde eu quiser. E ela tem esse detalhezinho aqui, ó, nas costas. Tá? Esse decote nas costas. Essa blusa custa R$29,90. Muito gostosa, ó. Muito gostoso o tecido. O nosso look é esse daqui. A blusa de manga comprida, com decote nas costas. Eu já vou mostrar pra vocês. E aí, eu coloquei e desmontei o lookzinho com o short. Olha que lindo, gente, esse short. Deixa eu mostrar aqui no espelho. Olha o detalhe da blusa, gente. Amei. A blusa ficou muito confortável. Muito linda, de verdade. Ó, o short. Deixa eu mostrar pra vocês ele. A cintura, ó. Aqui, ó, gente. Tá bem... Bem cinturado, bem lindo. Bem confortável. Tá? Ó. Essa aqui é a altura dele. Na perna. Lindo, lindo. E esse aqui é o detalhe da... Da blusa, nas costas. Olha só que lindo, gente. Lindíssimo esse detalhe. Amei. A próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é outra leg. Gente, eu amo calça. Eu amo leg, tá? Por isso que a maioria das peças que eu escolhi foi leg. Porque eu gosto muito de usar leg. Tanto pra... 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 Pra treinar lá no crossfit. Quanto no meu dia a dia. Pra fazer atendimento no salão também. Eu amo... Eu adoro usar leg. Que... Essa peça eu escolhi pela... Pelo diferencial da estampa mesmo. Que eu achei linda, tá? E essa peça aqui, gente. Custa R$44,33. Pra fazer conjunto com ela, eu escolhi uma regatinha, uma blusinha também. Essa aqui é uma regatinha preta, básica também, tá, gente? Ó. Só que o charminho dela é aqui atrás, que ela é aberta nas costas. Ó, aqui. E aí tem a pontinha aqui pra gente amarrar e fazer um nozinho nas costas. Linda, né? O tecido super confortável também, bem fresquinho, como a gente precisa pra quando vai treinar. A gata, gente, custa R$24,90. E esse daqui é o quarto look, a regatinha preta. Muito confortável. Com a leg estampada. Olha só que linda, gente. Muito bonita. E aí, essa regatinha tem esse detalhe aqui nas costas, né? Que quando a gente põe, dá um nozinho aqui, ó. A gente dá um nozinho e ela fica abertinha com as costas aqui. Gente, perdoa aí a cachorrada latindo que hoje tá danada esses cachorros. Gente, ó, sobre essa leg aqui, é a leg estampada azul, blue. Se vocês forem escolher essa calça, se vocês tiverem o meu corpo, ela tem uma modelagem um pouco menor do que as outras G que eu experimentei, tá? Então, ela ficou um pouquinho apertada. Então, só se atenta se tu for pegar, né? Uma leg dessa daqui que eu achei linda. Olha só, gente, ficou muito bonita. Ó, o cos dela, alto também. Mas aí tu se atenta, porque ela tem um caimento, eu não sei se por conta do tecido, mas ela ficou um pouquinho mais justa em mim, tá? Ela não ficou confortável como as outras de tamanho G ficaram. Ela ficou um pouquinho apertada, tá? Então, só se atenta nisso. E a última peça, gente, o último look que eu vou mostrar pra vocês, eu escolhi essa leg aqui, é uma leg sem costura. Eu escolhi mesmo, mas por curiosa, porque eu já ouvi falar muito nessas peças sem costura que são confortáveis e tal. Como eu nunca tive a oportunidade de comprar, de adquirir uma, eu tive agora com a Honey Bee e escolhi essa daqui, tá? Ela é bem básica, gente, toda preta. Inclusive, ela parece uma meia calça. Ela tem um detalhe aqui na lateral da perna, que vocês só vão conseguir ver quando eu vestir, tá? No corpo, e ela parece ser bem confortável. E essa leg aqui, ela custa R$ 59,90. Pra fazer conjunto com essa leg sem costura, eu escolhi esse top roxo. Lindo, 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 ó, gente. Que maravilhoso. Ó as costas, vocês vão ver ele no corpo, fica lindo, lindo demais. Esse top custa R$ 34,90. Muito bonito, né, gente? Gente, esse aqui é o último look, esse é o top roxo. Lindo, bem confortável, eu gostei bastante dele. Achei ele bem confortável. Ele tem um bojo, eu só achei estranho esse bojo dele, que ele fica meio que andando. Mas é bem confortável, bem bonito também. Olha nas costas, que lindo. E eu fiz, combinei com o look dessa calça preta sem costura. Gente, essa calça preta aqui sem costura é bem confortável também, tá? Eu achei ela bem legal, bem bacana. O detalhe dela, não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho que não vai dar pra ver. Ela tem um acabamento diferente aqui na lateral, na perna, tá? Eu só achei que na canela ficou um pouquinho larga. Mas não me trouxe, não me incomodei com isso, tá? Porque, como eu já falei, eu gosto de conforto, eu gosto de roupa confortável pra treinar ou pra usar no meu dia a dia. Porque essa daqui vai ser pro meu dia a dia, com certeza também. Porque ela é muito confortável, muito bonita. Vou mostrar aqui, ó. Muito bonita, muito confortável. Então, eu amei todos os looks. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que todos os links de todas as peças vão estar aqui especificadas, tá? Com o nome dela. E aí, eu tenho uma outra surpresa pra vocês, que é um cupom de desconto. As peças já são maravilhosas, com preço super acessível. Mas, você usando o meu cupom de desconto, que é esse daqui, você ainda ganha mais 5% de desconto. É isso mesmo, gente. Cupom de desconto da Elisabeth é esse aqui. Copia, tá? Você pode usar esse cupom de desconto, tanto com letra maiúscula ou com letra minúscula. Ele vai funcionar do mesmo jeito. E você vai ganhar 5%. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre as peças, sobre tamanho, pode deixar aqui nos comentários, que assim que der eu respondo pra vocês. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.